Finalmente, o meu novo protótipo do Omnitrix foi criado. E esse daqui é o Omnitrix, que vai trazer a paz mundial, a paz de todo o universo. E pra ter a paz, precisa acabar com os seres inferiores. Finalmente, o Omnitrix está pronto. Eu vou mandar ele para o planeta Terra, pois eu sei que facilmente a humanidade irá se corromper com o poder desse Omnitrix. Bom, rapaziada, estamos em mais um dia aqui no nosso Mundo de Ben 10, o Yuki. Tais roupa nova, né? Tais bonita. Você gostou? Muito obrigado por ter me elogiado. Cara, como você me elogiou, dá um presente aí pra você, ó. Obrigado. Você gostou? Mas é o seguinte, tu pode me fazer um favor? Um favor? Claro que eu posso, meu parceiro. É o seguinte, faz um Omnitrix novo chamado Carne Trix, faz um favor. Carne Trix? Mas esse Omnitrix é forte? É, é muito forte, é muito forte. Tem um All in X, tem muita coisa. Uh, tem um All in X aí, me empre... Ó, chama a minha atenção, hein? Mas antes de tudo, Fui, até agora você não falou. Você é do bem ou você é do mal? Eu sou do bem. Você é do bem? Uhum. Então eu posso confiar em você então pra fazer esse Carne Trix? Sim, pode, pode, pode. Fechou então, vou fazer esse Carne Trix aí pra você. É nóis. Bom, então eu recebi uma missão nova do Fui, que no caso é fazer um novo Omnitrix chamado Carne Trix. De tudo, a minha nova skin que estilosa, tá? Tem até uma juju aqui na minha cabeça. Bom, mas atualmente aqui no nosso servidor do Ben 10, eu já tenho alguns Omnitrix. Bom, e como o Fui falou, tem um novo Omnitrix chamado Carne Trix, que é os Omnitrix da AU. Então talvez eu consiga até fazer esse Carne Trix, vamos ver aqui ó, Carne Trix, tá aqui ó, Carne Trix, não use. Cara, eu acho que o Fui o que pediu pra eu fazer esse Omnitrix porque tá com medo, tá escrito não use, mas eu não tenho medo. E pra fazer esse Carne Trix eu preciso de um Omnitrix normal, uma estrela do Nether e várias obsidias. O que complica e pra eu conseguir a estrela do Nether eu tenho que derrotar um Wither. Bom, então vamos primeiramente fazer esse Omnitrix, né, que é o básico. Primeiro eu preciso fazer aqui um relógio e esse relógio aqui é só eu transformar em um Omnitrix. E agora pra fazer o Carne Trix eu preciso de Obsidia em uma estrela do Nether. Bom, como eu tenho 100% de todos esses Omnitrix que eu tenho liberado, eu vou me transformar aqui no Arraia Jato, que é o alien mais rápido aqui do Ben 10, e vou tentar achar Obsidia em uma caverna, que se eu não me engano é a maneira mais fácil de conseguir Obsidia. Nessa versão do Minecraft é em caverna. O problema é achar uma caverna grande o suficiente pra encontrar Obsidia. Eu acho que eu vou até pegar um alien que tem Night Vision, né, porque ficar aqui no escuro é meio complicado. Olha, essa caverna aqui que eu encontrei, rapaziada, ela é realmente muito grande e talvez eu até consiga mesmo achar Obsidia por aqui, porque eu já tô encontrando umas coisas bem doidas. Mas eu tive uma ideia melhor, e que tal eu mesmo fazer essa Obsidia? Cara, eu vou me transformar aqui num alien que tem visão noturna mesmo, vou me transformar num Armatu, que no caso é o Terremoto, e ele tem Night Vision. Agora só me resta eu fazer Obsidia, pra isso eu vou ter que vir aqui e eu faço um balde. Com esse balde eu pego essa água aqui e tento jogar aqui em cima pra transformar em Obsidia. Será que... Hum, não deu certo, galera, tudo virou pedra. Bom, então eu vou ter que encontrar um poço de lava pra tá conseguindo transformar em Obsidia. Tipo esse poço de lava aqui, se eu só jogar água, vai tá tudo virando Obsidia. Porém, eu não tenho picareta de diamante pra pegar as Obsidias. Então eu vou fazer aqui mais uma Crafting Table, me transformo no diamante, crio um chão de diamante, pego com a picareta de ferro, e agora é só eu fazer uma picareta de diamante. E pra pegar essas Obsidias eu vou tá usando o Armatu, porque ele é o Terremoto, né? Se eu dar só um tapa, olha o que acontece, mano. Tipo, ele quebra tudo em um tapa, né? Até porque ele é o Terremoto. Então pra pegar essas Obsidias aqui, galera, vai ser uma coisa muito fácil. Tá, se eu não me engano, eu preciso de oito Obsidias. Peguei até a mais aqui, e agora a única coisa que tá faltando é a Estrela do Nether. Então agora vai ser só entrar pro Nether, e eu preciso procurar uma torre, que é onde nasce o Wither Esqueleto. Que é aqueles esqueletos que precisa pra fazer o Wither. Então já vamos virar mais uma vez o querido Arraia Jato, e com o voo do Arraia Jato, eu vou conseguir encontrar essas torres muito rápido, galera. Disso eu tenho certeza, até porque o Arraia Jato é muito rápido. Então não encontra rápido é porque não tem torre, né? A única explicação plausível. Ufa, encontrei uma Fortaleza do Nether. Que é onde nascem esses esqueletos que eu preciso. Nossa, e olha o tanto que tá vindo aqui, meu Deus do céu. Tá, eu vou ter que virar um anem que seja forte, tipo o diamante, e vou ficar derrotando aqui esses esqueletos até eu conseguir pegar a cabeça deles. Olha, esses bichos ainda querem me acertar, mano. Olha que miseráveis. Mas o que me importa mesmo é só derrotar esses esqueletos. Então bora sair derrotando o máximo de esqueleto possível. Oh! Peguei aqui uma cabeça, galera. Agora falta mais duas. Mas foi até que rápido, então eu acho que eu consigo pegar rapidinho farmando aqui no Nether. Como eu precisava de mais duas cabeças de esqueleto, eu comecei a derrotar todos os esqueletos da Fortaleza. Até que finalmente eu consegui. Ufa, galera! Finalmente consegui as três cabeças de esqueleto. Isso demorou um pouquinho, mas eu finalmente consegui. Na real, demorou muito. Mas agora é só vir aqui, pego bastante dessa daqui. Se eu não me engano, eu acho que é cinco, mas eu vou pegar seis. E sem nem perder muito tempo, eu acho que eu vou colocar o Wither aqui, galera. Porque como aqui é um lugar fechado, é muito mais fácil lutar contra o Wither aqui do que lutar contra o lugar aberto e ele sair voando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mini-trick supremo aqui, que é o do Ben 10.000. E vou simplesmente virar o Alien X, que é muito poderoso. E eu vou enfrentar o Wither usando o Alien X, galera. Até porque é certeza que o Alien X derrota o Wither sem dificuldade em algumas. A pergunta é, o que o Alien X não derrota, né? Então beleza, vamos colocar aqui certinho as cabeças aqui de esqueleto. Prontinho, e nasceu o Wither. Bom, espero conseguir derrotar esse Wither em apenas um tapa, né? Vamos lá, o Wither, ele vai explodir. Explodiu. Ah, tomou! Nossa, galera. Foi literalmente um tapa do Alien X, acabou com o Wither, velho. Que sacanagem utilizar o Alien X para enfrentar o Wither, mano. Que sacanagem, cara. Beleza, agora eu preciso disso daqui. E agora só me resta voltar para o meu mundo. Finalmente estou em casa. E agora que eu já tenho todos os itens, está na hora de usar o Carnitrix. Na real, usar não, né? Fazer o Carnitrix, porque nem ter ele eu tenho. Mas aqui na Cartoon Table já até aparece aqui o Carnitrix e Carnitrix feito. Vamos guardar meu Omnitrix e bora equipar ele. Mas peraí que antes de tudo teremos Cantinho dos Inscritos, galera. O momento que vocês tanto gostam e amam. E os dois primeiros inscritos que vão estar aparecendo aqui no Cantinho dos Inscritos é o Chatonildo e o Genin, que são membros aqui do canal e pediram para aparecer no Cantinho dos Inscritos. Então sejam bem-vindos ao Cantinho dos Inscritos da nossa série de Ben 10. Mas peraí que ainda tem mais inscritos. E agora teremos o Sérgio Gabriel, que fez esse desenho muito massa do Crazy 1007 com Omnitrix em seu pulso. Muito obrigado, Sérgio Gabriel, que eu gostei muito do seu desenho. E por último, mas não menos importante, teremos o Pietro Juan, que fez um desenho do Crazy Reverso. Muito massa! Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do Cantinho dos Inscritos, que isso daqui deixa a nossa casa do Ben 10 cada vez mais bonita. E vocês devem estar se perguntando... Ah, Crazy, como faz você aparecer no Cantinho dos Inscritos? É muito fácil. Há duas formas de você aparecer no Cantinho dos Inscritos. A primeira delas é ser um membro do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os Cantinhos dos Inscritos e também recebe vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, consegue assistir os vídeos antes de ir ao ar, spoilers de séries, modpacks e anopacks e muito mais. E a segunda forma é mandando alguma homenagem no canal. Pode ser desenho feito à mão, no Photoshop, celular e tudo. O que é importante é ser um desenho. Me segue aí no Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e manda o seu desenho, que desse jeito, você só tá aparecendo no Cantinho dos Inscritos. Não me esquece de seguir no Instagram, hein? Vou fazer vários conteúdos lá pelo Instagram. Bom, antes de tudo, vamos dar uma palavrinha pra vocês. Salmos 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Bom, agora podemos voltar com o vídeo. Agora que tudo está pronto, eu posso finalmente equipar o Carnitrix. E que Omnitrix sinistro, hein? O único problema é que eu ainda não consigo me transformar em nenhum alien do Carnitrix. Até porque aqui no nosso servidor de Ben 10, cada XP que eu ganhar é um alien do Omnitrix. Então eu acho que eu vou sair pra caçar alguma dungeon, algum dragão, pra conseguir algum XP pra estar usando o Carnitrix. Até porque eu tô muito ansioso pra ver a força desse Omnitrix. E aqui na minha frente tem uma dungeon... Oxi! Eu me transformei! Rapaziada, eu me transformei sozinho, e nem é eu que tô controlando esse alien. Se liga, galera, eu não tô nem com a minha mão no mouse, e eu tô subindo pra cima sozinho. Caraca, que bizarro, cara, eu não tô controlando um alien, mano. Além de ser um alien, tipo, totalmente feio, eu só consigo mudar a câmera. Que isso, galera? Mano, que Omnitrix bizarro, cara. Tá, mas pelo menos ele tem que ser forte pra eu conseguir derrotar esse esqueleto aqui, pra liberar mais alien, mas caraca, mano. Bizarro do bizarro, galera. E ele não para de bater no esqueleto, cara. Pô, esse Omnitrix aqui é loucura, mano. Não sei se eu gostei, não sei se eu não gostei, mas que ele tá arrebentando aqui esse esqueleto, ele tá, mano. Olha isso, cara. Yoshi, me destransformei. Caraca, galera, que bizarro esse Omnitrix, cara. Mas pelo menos eu consegui aqui vários XP, mano. Então talvez eu consiga usar mais aliens. Bom, agora é só seguir e sentir a minha casa, que já tá ali na frente. Ah, não, me transformei de novo. E mais uma vez, galera, eu não tô nem com a minha mão no mouse, nem no teclado. E o alien não para de se mover. Oxi, ele tá derrotando os villagers, cara. Não, 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 para com isso. Como assim, mano? O alienígena tá derrotando todo mundo, cara. Galera, não sou eu, olha isso. Não sou eu, eu não tô com a mão no teclado e no mouse, mano. Ele não para de derrotar os villagers. Que isso, galera? Eu acho que esse Omnitrix aqui não é do bem, não, mano. Que bizarro, cara. Mano, o que foi que o Fuyuk arrumou pra mim, mano? Nossa, eu quero me destransformar. E eu não consigo me destransformar, galera. E ele tá derrotando todos os villagers. Nossa, mano. Agora eu me destransformei. Agora que não tem mais villager, eu me destransformei. Mano, eu preciso ir urgentemente pra vila, cara. O que que tá acontecendo? Esse Omnitrix aqui é muito bizarro, cara. E olha isso. Eu tô flodando o botão aqui, ó. Tô flodando o botão pra ele soltar o Omnitrix, ó. E não sai o Omnitrix do meu braço, mano. Não sai. Ô, Fuyuk, o que que é o Omnitrix? É esse que você arrumou pra mim, cara? Só tem alien feio. Olha isso, cara. Eu fico me transformando, mano. Mano, você não consegue me ouvir? Você não consegue me ouvir, cara? Que isso? Você não consegue me ouvir? Quase, você não ajuda o bem, mano? Você vai atacar por quê? Cara, eu não controlo esse Omnitrix. Não, sai de perto, Quase. Eu não controlo, eu não controlo. Mas, maluco, mano. O que que é isso? Calma, fica longe, fica longe, fica longe. Toda vez que eu chego perto de alguma coisa, eu me transformo sem eu querer, cara. Calma aí, sem tu quiseres? Sim, eu não tenho controle dos aliens. Eu simplesmente não consigo controlar eles. Mano, como que é que é isso, mano? Você que mandou eu fazer, mano. Eu não vou saber de responder. É que, mano, chegou um mano pra mim e disse pra pedir pra alguém pra fazer, mano. Eu pedi pra ti. Nossa, cara, que problema. E olha isso, eu não consigo nem tirar ele. Até apertando o botão, eu não consigo nem tirar ele. Calma, mano, não dá pra tirar? Não, não dá, cara. Oh, Crazy. Oh, Crazy. As pessoas têm que arrancar o teu braço, mano. Arrancar meu braço, tá maluco? Você não chega perto de mim, não chega perto de mim. Por favor, mano. Não chega perto de teu, mano. Não chega perto... Mano, toda vez que eu chego perto de alguém, eu me transformo, cara. Caraca, o Amnitrix do cara tem que tentar... Que isso? Ah, eu me transformei. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Ele virou o LX, velho. Temos um problema. Isso é o LX do mal, mano. Amigos, amigos, vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Explica melhor isso aqui, Fuiuk. Cara, como assim? Olha esse LX, que bicho feio. Afasta um pouco da vida pra não esconder ele. Nossa, mano. E ele tá batendo nos meus amigos. Você vai me ouvir perto do Crazy? Sai. Ele se transforma num alien. E eu vou você controlar, mano. Que bizarro, mano. Mas como que a gente tira isso dele, velho? Mano. Então, aí tá o problema, né? Eu acho que a gente vai ter que passar o facão no braço dele. E o LX tá vindo pra cima. Chega nele, chega nele. Nossa. Ai, meu Deus do céu, ele é muito forte. Que isso, velho? Mano, eu já tô no meu alien mais poderoso aqui. Eu tô com o Atômico X e eu espero conseguir fazer alguma coisa com ele. Eu tô com a mão no mouse. Ele tá paradão aqui. Por quê, mano? Meu Deus. Cara, será que ele tá consciente? Senão ele vai ficar cheio de fogo na batalha, velho. O importante é a gente salvar o Crazy aqui, Rinos. Aham. Crazy. O pior é que todos os meus amigos já estão aqui. Um tá com o alien X aqui. Tá difícil. Um outro também. Ele tá me dando muito dano, velho. Ele é muito forte. Galera, me para, por favor. Eu não tenho que pagar esse alien X não, velho. E eles não me escutam. Cara, tem até, tem. Mas, tipo assim, eu não quero apelar pra opção de tirar o braço dele. Não. Se for necessário, faz isso. Eu não sei como a gente vai fazer isso. Cara, ainda bem que eu tenho o Gabs como amigo. Ele é um verde. Ele é um alien X? Eu não tenho com o alien X, praticamente, né? Caraca, você apressa, hein, galera. Todo mundo quer igual, mas tem que ser ao mesmo tempo. Galera, você apressa e tira esse relógio de mim. Mano, não tenho certeza, mas... Pior que eles não conseguem nem me ouvir, cara. E o relógio não para. Esse alien X é muito feio. É, mas a gente tem que se afastar dele um pouco pra ativar o alien X, né? Caraca, mano. Beleza, então. Eu acho que tá na hora da gente se transformar no alien X. Aí, beleza. Vou virar ele. Eu tomo com o X, meu Deus. Um alien X ali. Outro alien X aqui. Rapaziada, todos vocês têm um poder aí que... Caraca, três alien X, velho. Nem um raio, velho. Bom, eu acho que serve. Vai, vai, vai. Todo mundo, todo mundo. Isso, isso. Vocês vão conseguir, vocês vão conseguir. Vai, vai, Crazy. Vamos, boa. Galera, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos, vamos, vamos. Fica longe, fica longe. O Omnitrix descarregou, cara. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Esse Omnitrix é bizarro. É o terrível Carnitrix, velho. Crazy, eu acho que... Bom, a única opção agora, então, vai ser tirar o seu braço, cara. Tirar o meu braço, cara? E depois disso, eu vou ficar só no cotoco? Crazy. Ou você fica sem o braço, ou você vai ficar atacando a gente sem parar. Ai, cara, é sério? Cara, a gente não tem escolha. Então é, galera. Galera, eu acho que deu certo. Mano, tira esse Omnitrix de perto de mim, cara. Tira. Meu Deus, mano. Literalmente, o cara acabou virando cotoco, velho. Não, para de me zoar, cara. Ah, mano. Eu nunca mais quero saber de Carnitrix. Não, eu vou embora, eu vou embora, cara. Nunca mais na minha vida eu quero saber de Carnitrix. Ou o que esse relógio fez? Ele atacou meus amigos, se transformava sozinho, derrotou várias pessoas. E agora eu tô desse jeito. Ah, velho.